Vai! 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 Isso, isso é que eu gosto de fazer E eu sou quem me dá prazer E quando eu lembro dos seus olhos Me bate a saudade de ficar com você E quando eu tô do teu lado Tudo isso muda tudo diferente Você vem rebolando gostoso Com óleo sensual E com a minha mente E já dizia o meu papai Que a putaria da solta o CD tá bom demais Suelma Dizia o meu papai Que graças a ser ralado e que a ser sedeira é bom demais Suelma, cê desce E já dizia o meu papai Já vou dar em óleo Tem-lhe cê desce Bom demais E já dizia o meu papai Com o papo ao balcê desce Ele é bom demais Bora mais, bora mais Bota mais sucesso, eu quero ver Olha o sucesso aí Eu conheci uma americana lá na Vague Ela falava comigo, não entendia Na minha cabeça ela queria dar saposa Tomei uma, não deu outra, saiu bem pra dançar Ela dizia assim Bora mais Ela dizia assim Tudo pistil A minha cabeça, key na minha cabeça flamos Tomei pe secundárias Tomei pe inúcio Tomei pe cê desce Ela falava comigo, não entendi nada Na minha cabeça ela queria, era só porrazar Tomei uma, não deu outra, chamei pra dançar Ela dizia sim, olha o sucesso maior Ela dizia Tomei uma, não deu outra, chamei Segura aí Segura aí, vou dançar forró Bora, bora, bora Eu disse vai, bora, bora, bora Vai, bora, 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 bora Eu disse vai, bora, 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 bora Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Ó a burduada de forró, ó a burduada, ó a burduada Segura Júlia é festa, Júlia é festa Acosta O som da bicha é demais Segura E misturando o chile É foca, choro, beche E de longe E moças e rapaz Eita povo lindo Chega, chega mais E chega, chega o quê? E nós somos, vai Vamos com o bariadão, com o bariadão E nós somos o C Do forró Somos o chame Somos o... No que é divulgações Do forró Somos o chame Somos o C Segura, segura Do forró Olhava, faz Zafoneiro Mani, cede Alô, macapá Somos o dame, cede Mas Fiburi e love drinks E misturando o chime É forró Do bom Alô, pastor Alô, pastor E de donató Pastor da paz No reino Moças e rapaz Somo o dame, cede Mas Que bonito que sou E misturando o chime Forró Forró E chega, chega o quê? E nós somos... Pregue O prédio chegou O forró Sem mãos o C Pregue, cede Pregue, cede Cadim, cede Cadim, cede O forró Sem mãos o C Sem mãos o C Se eu fizer o novo Para E nós somos o quê? A coxa Bota pra roubar Errubim Cadô o triângulo, B Tchau, tchau.